É ladrão, muitos manos desacreditaram da nova família do Tentu, nova formação, ideias muito loucas, só que aí, quem desacreditou eu só lamento, a raiva está aqui dentro, eu sempre estive pronto pro arrebento, se a carapuça servir, não tenho nada com isso, chega aí. A hora chegou de passar tudo a limpo, se a carapuça serviu, não tenho nada com isso, porque a favela toma conta e é de ponta a ponta, mexeram buscar errado, então segura bronca, nossa família virou entre trancos e barrancos, crescemos pra caralho sem tirar nenhum dos manos, nossa realidade nunca foi feita de mentira, não temos nossas ideias, nem copiamos picadilha, se quiser vem pra cima, responde com a rima, aqui pescoço voa, mas é com os manos que vacila, não ligamos pra primeiros e nem pra terceiros. Fala o que quiser, mas somos os pioneiros, carangiru de casa cheia, não é besteira, eu tentei ser amiguinho, mas estão de brincadeira, eu só queria poder, ter condições de sobreviver, se não condito com a realidade, só se for para vocês. Estávamos na paz, curti o sonho e mais, vocês levaram uma retroceder jamais, divulgaram por aí que o detentos acabou, pelo contrário, ele apenas começou, rolamos com a firma, não queremos ibope, derrubando os canalhas com a ideia forte, aqui dentro ou lá fora, estamos pronto pro arrebento, com as algemas abertas, eu não conto com a sorte, a minha voz não se cala, a fita tá dominada, sem um aval de soros grande, estamos bem na parada, pedimos desculpa se a carapuça serviu, faltaram com respeito, a casa caiu. Detento sobreviver pelos manos da quebrada, e é por isso que, o corre não para, lembrei de um trecho que Jorge Aragão criou, Respeite quem pôde chegar aonde a gente chegou, vocês não escutou, sem pensar nos criticou, só que aí não abalou, agora a hora chegou. Aí, 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 eu sinto pena de vocês, aqui se faz, aqui se paga e quem tá vivo vai ver, vai ver quem ri por último a gargalhada é bem melhor. Quem disse que pra subir no palco e cantar a pompa precisa do pó, antigamente também era foda, um apá de mano na bota, de repente surgiram os problemas, cadê os manos? Agora o novo som tá aí, um apá de mano vai ouvir, vai colar na nossa banca dizendo é isso aí, é isso aí o caralho, vai tomar no seu cu, viado. Desculpa os palavrão, mas faz parte do vocabulário, dos manos que lutam pra conquistar tudo o que quer, quem conhece as vitórias, as conquistas, aí bota fé. Os elogios dos humildes eu guardo do lado esquerdo do peito, dos humildes eu tiro mesmo, e aí, sai fora sujeito, a humildade e o respeito tem que prevalecer, e não pagar de cara feia só porque tem CD. E chega mano, eu estou a pampa de tudo isso, detentos está de volta e quem tirou tá no lixo, e a humildade, aqui tem, e o respeito, tem também, o som é pra favela, e as boizinhas, aqui não tem, pedimos desculpa se a carapuça serviu, faltaram pro respeito, a casa caiu. Sem um aval dos olhos grandes, estamos a pampa na moral, se iludiu no meu sorriso, só que agora se deu mal, acharam que Deus tinha falido ou se Pan não tava ouvindo, Se esse som faz te doer ladrão, então tampa os ouvidos, ainda assim eu acho que isso não vai adiantar, vocês lembram do segundo CD? O pesadelo está no ar, pra chegar onde chegamos não fomos carregados por ninguém, até hoje eu me pergunto quem será que fode quem? Eu nunca babei ovo pra eu poder ficar a pampa, coloco os manos firmeiros, aqueles manos que não me desanda, ouve mina soletrar que o detentos já era, muito pelo contrário, quem espera prospera. Vai com o vinho de Vogue, até jura pra você crer, mas isso me deu mais forças pra lutar e vencer, detentos não acabou, foi a marra que foi embora, não sei se concorda comigo, mas tava bem mais que na hora. Roberto Carlos no grupo não dava mais pra aguentar, ele pediu pra sair fora, depois veio chorar, se lamentar, tipo implorar, o crime não admite falha, já viu o ladrão se explicar, em três anos de grupo só quis você aparecer, eu não preciso ser mais claro pra você entender. Só que agora já passou, o mal já foi embora, se quiser fazer seus corres, vixi, essa é a hora. Vai, 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 mas vê se volta daquele jeito, estou na captura de quem faltou com respeito, os espertos são vocês, e eu que sou o Loki, explodindo as panelas, eu estou pronto pro bote. Lamento dizer pra vocês que a cara nova tá aí, e se tiver alguma dúvida é só chegar e conferir, só peço desculpa se a cara puxa serviu, faltaram com respeito, a casa caiu. E aí E aí E aí E aí E aí